Bem, um motociclista e um motorista de um carro morreram após batida entre os veículos na rodovia MG290 em Pouso Alegre, no sul de Minas. Ocorrido no último sábado, duas passageiras ficaram feridas, segundo uma delas... Segundo uma delas, presas à ferragem. Uma criança foi socorrida sem ferimentos aparentes. Segundo a polícia militar rodoviária, a passageira do carro relatou ter advertido o companheiro porque ele estaria trafegando em alta velocidade. Neste momento, ele teria freado o veículo que derrapou e saiu da pista. A mulher disse aos militares não se lembrar do que aconteceu depois. O condutor da motocicleta tinha 64 anos e morava em Borda da Mata. O motorista do carro tinha 35 anos e foi sepultado na cidade de Coromandel.